O que você não pode fazer? Agora que você vai ver assim por dentro Olha, eu tô bem grande Eu tô bem grande Eu tô bem grande Eu tô com o meu irmão Caraca, eu vou com o meu irmão Olha, eu tô com o meu irmão Olha, eu tô com o meu irmão Tá vendo? Olha, eu tô com o meu irmão Prendo, prendo Para Eu vou com o meu irmão Prendo, prendo E somente Para Nãoображam Os que se chamam Eu tô com o meu irmão Eu fiz Eu Mazinho Br личos E aí o 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